Tem umas iscas ali dentro Pensa num lugar bonito Vale muito a pena a gente conhecer Isso aqui é atrás do seu Lauro O poço aqui dá uns 8, 10 metros de fundura tranquilo Baixo do jeito que o rio está Muito fundo Aqui minha traia é toda bagunçada Pensa num lugar Lugar muito bonito Aqui você arremessa lá do outro lado A chumbada vem no barranco aqui pro lado de cá Muito bom mesmo Tá meio fraco de peixe porque Tá amanhecendo bem fresquinho aqui também A curimba A curimba aí Não sei se pegou, mas tem curimba Festejando por aqui Ele vai descendo Parceiro Vou dar uma andada Porque aqui ontem à noite não deu tempo Mas vamos andar tudo aqui Tá lindo Lindo hein Dá uma andada A natureza é perfeita Corimba Nessas pedras aqui é o que mais tem Só que tá muito rasa Dá uma andada o paredão de pedra É uma laje enorme mesmo Uma laje grande A força da água aqui Um dom de pedra aqui Dá uma andada Isso aqui alaga tudo O rio corre aqui Ele corre por aqui O negócio é É interessante Olha lá já A água vai bater nela E elas vão se soltando A água passa aqui por cima Aqui é onde os caras descem o barco aí Quando tá Tá cheio aqui Desce o barco ali Só que tá muito rasa Dá uma andada a distância aqui A altura disso aqui Dá pra ver a diferença do rio Olha a altura Como que baixou E andaram Um queimando uma lenha aqui de noite Olha o barranco dele É lá Olha a diferença que ele tá Muito baixo Mas não deixa de ser bonito Olha a loja Um lugar perfeito Bonito mesmo Só que como sempre A água é tudo Não choveu Não choveu Acabou com Com o rio Aqui eu desço Os maquinários Pra Quando tá cheio aqui Do jeito que tá aqui Dificilmente Desce A não ser que ele vai andando até lá E